Fifacoinscomprar.com. Compre coins por um ótimo preço e incremente ainda mais o seu time no Ultimate Team. Serviço rápido, seguro e de qualidade. Use o código CDB e ganhe 8% a mais de coins na sua compra. Link na descrição. Você, já se imaginou gerenciando um grande time de futebol? Pois é, nós aceitamos esse desafio, ainda que fosse difícil, ainda que muitos não acreditassem. As dificuldades vêm, mas nós não podemos desistir dessa jornada. Já conquistamos muito, mas ainda existem muitas competições pela frente, muitos adversários a serem enfrentados, tabus a serem quebrados e títulos para serem ganhos ou perdidos. O que importa é que estamos na luta e a nossa saga continua. Modo Carreira, FIFA 14, a saga segunda temporada. Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área. Eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal, galera. Mais um vídeo de FIFA 14 no Modo Carreira. Já estamos chegando aí na reta final desse nosso Modo Carreira. E para poder dar tempo, galera, a gente fazer a série completa até o final dessa temporada, eu vou colocar agora 6 jogos por vídeo, tá bom? Antes eu colocava 4, vou colocar 6 jogos em cada vídeo. Então o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, vocês devem notar aí, ficou acho que uns 5 minutos maior. Mas em compensação vai ter um pouco mais de conteúdo também, beleza? Vamos para o nosso primeiro jogo, que é um jogo válido pela Barclays Premier League. Jogo fora de casa contra a equipe do Newcastle United. Vocês já devem ter visto na rodada passada e no vídeo passado, né? Que a gente está brigando pelo título da Barclays. Estamos com 57 pontos, mesmo número de pontos do Manchester United e mesmo número de pontos também do Tottenham Roots Plus. Então a briga está ferrenha ali pela liderança. Começa o jogo, saída de bola do Chelsea, o jogo é fora de casa. Então a gente tem que ter muito cuidado, que essa equipe do Newcastle é muito boa. Olha o Hazard fazendo a jogada. Já sobrou com o Neymar. Tocou na frente para o Hazard. Um chute e pega o goleiro Marcelo. Marcelo, Marcelo, meu filho. Acabou chutando para fora. E o Newcastle aqui não é bom nem nada. Já vem para cima. Adebayo com ela. Bateu para o gol Adebayo. O goleirão fez a defesa. O Courtois ali. Depois do chute do Adebayo. Olha lá o Vidal. Tentou sair jogando, perdeu. Mas a bola ainda sobrou com o Abdenou. Para o Neymar. Para o Luisito Soares. Ele é habilidoso. Fez o giro. Bateu. E guardou. Luisito Soares. Ele que chegou aí na nossa equipe. Com o Ares de super estrela internacional. E vem realmente mostrando isso. Vem fazendo um gol atrás do outro. E gols importantes, né? Olha só a categoria do moleque. Fez o giro para cima do Colotini. E chutou no canto rasteiro. Sem chances para o goleirão do Tottenham. Mas o Tottenham... Ou melhor, do Newcastle, né? Mas o Newcastle vem com o Albertan. E meu Deus! O que é isso? Courtois faz duas defesaças. E termina o primeiro tempo. Graças ao Colotuar, a gente não está empatando. Conseguimos a vitória parcial. 1 a 0, hein, galera? Então vamos lá. É só segurar até o final. E tentar aumentar esse placar. Para conseguirmos esses três pontinhos suados. Vamos para o seguro tempo. Bola rolando. Lá vem o time do Newcastle. Se socou com ela. Mas quem ataca primeiro é a gente. Aos 60 minutos. O Di Maria foi levando. Fez o corte já para o meio. Vai Di Marias. Fez mais um giro ali. Tocou. Vidal chutou. Pega o goleiro. Explode na trave. Boa jogada da gente ali. Mas a bola não entra. E olha só o time do Newcastle chegando. Enfiada de bola para o Sissoko na direita. Tocou para trás. A Debaio bateu. Curto. Ah, é espetacular o goleirão belga aqui da nossa equipe. Fazendo defesas importantíssimas. Entrou ali o Caballet também no jogo. Mas, cara, o jogo está muito bom para a gente. A gente está conseguindo segurar muito bem. Olha só o Hazard. Bola na frente. Para o Neymar. Já cortou o zagueiro. O Neymar foi levando para a direita. Bateu na trave. Agora o Abote. Não. Ele perdeu. Era o Suárez. Depois da jogada espetacular do Neymar. A bola sobrou. O Suárez acabou perdendo. Mas, ainda bem, galera. Não fez falta. Porque termina o jogo. 1x0 para o Chelsea. Para cima do Newcastle. E, sim, conseguimos a vitória. Mais três pontinhos na nossa conta. Ok? Então, vamos lá, galera. Termina o jogo aí. O melhor jogador da partida. Vocês vão ver aí. Que foi o Urtuá, o goleirão da gente aí. Com a nota 8.9. Merecidíssimo, cara. Ele pegou bola demais. Defesas espetaculares aí por parte do nosso goleiro. Outros resultados ali, como vocês viram. Então, galera. Vamos para o próximo jogo. Que é um jogo da FA Cup. Que também está chegando na fase final. Tá certo? Mas, antes disso. Vou ter que enviar ali os convocados para a seleção holandesa. Já fiz ali a convocação. Convocação normal com uma última, praticamente. Então, galera. Vamos lá para o jogo contra o Everton. Dei uma elogiada na equipe do Everton. Coisa que eu não costumo fazer. Nós vamos jogar fora de casa aí. E vocês sabem, né? FA Cup é jogo de vida ou morte. É mata-mata. Então, a gente precisa da vitória. Mesmo jogando aí fora de casa, né? Vamos lá, galera. Para o jogo. Everton e Chelsea. Claro, vou mandar o time titularíssimo para campo. Tá certo? Porque a gente precisa muito do resultado. Vejam só o time que eu estou mandando a campo. Time titular, como eu falei. Então, vamos lá para esse jogão de bola da FA Cup. Estádio lotado. Estádio do Goodson Park. Então, vamos nessa, galera. Será que a gente consegue passar aí de fase? Vamos esperar para ver. Bola rolando. Saída de bola do Chelsea. Começa o jogo. Lembrando que nós estamos jogando de preto nessa partida. Olha só o Everton chegando primeiro com o Pienaar. Bateu em cima do Piquet. Sobrou com o Miralaz. Levou o Miralaz. Ai, ai, ai. Ai, a bola vai para fora. E só ia dando o Everton no começo. Olha o cruzamento na área. Toque de cabeça. Tira o Courtois. Sobrou ali com o Vidal. Mas ele conseguiu afastar o perigo. Olha só a bola na frente para o Berkley. Courtois. Mas o Juizão marcou o pênalti. Como assim, né, cara? Como assim? Não entendi esse pênalti do Courtois, cara. Vejam que ele vai na bola apenas. O Berkley faz ali um malabarismo. Quase que não sai. Um malabarismo. Pulou. Deu uma cambalhota. O Juizão deu o pênalti. Quem foi para a cobrança foi o Gelavich. Bateu no meio do gol. Batida de pênalti apelando o Gelavich aí. E acaba fazendo o gol. Que abre o placar para a equipe do Everton. E a coisa vai ficando complicada para a gente, hein, cara? A gente precisa da vitória. Já saímos perdendo aí fora de casa. Gol do Everton. E aí, galera, vai ter que brilhar a estrela dos nossos jogadores. Olha só o Luiz Soares levando para a direita. Tentou passar. Não deu. De Marias. Foi levando de Maria. Tocou na frente com o Oscar. Oscar no meio com o Neymar. Cortou um. Neymar já foi levando. Tentou o giro. Sobrou por razar. Bateu para o gol. Sobrou de Maria. E está lá dentro. É gol do argentino. De Marias. Camisa 7. O cara que tem que estar lá na hora certa, velho. O de Maria não fazia muitos gols ultimamente. Mas agora reencontrou o caminho das redes. E está fazendo muitos gols também, cara. Impressionante o de Maria. Como está realmente balançando muito as redes aqui na nossa equipe. Olha aí o de Maria. Estava esperto na hora que o goleirão deu o rebote. E fez o dele, galera. Termina o primeiro tempo. Um a um. Tudo igual. Aí sim. A gente vai ter mais chance de conseguir virar essa partida. E uma maior para trabalhar nesse segundo tempo, galera. Então vamos para o segundo tempo. Para tentar virar esse placar. E conseguir a vaguinha na próxima fase da FA Cup. Começa o segundo tempo, galera. Essa ida de bola ali. Do time do Everton. E a gente já vai tentando jogar nos contra-ataques aqui. Porque estamos jogando fora de casa. Olha o de Maria tocando na frente. Para o Luiz Cito Soares. Presta atenção na habilidade do garoto. Já levou. Que bom para o de Maria. Limpou para a esquerda. Bateu colocado. Que golaço. Para mandar calar a boca a torcida do Everton. De Maria. Espetacular. Olha o passe do Soares por debaixo das pernas do marcador. De Maria dominou. Limpou para a esquerda. Chuta na gaveta. E aí entrou o Watson no lugar do Razal. E o Vilhena no lugar do Oscar. Também entrou o Kerrio no lugar do Piquet. Fui colocando uma galera mais reserva aí. Para tentar deixar o time com fôlego total aí para esse final de jogo. Olha só. A chegada. O chute pega. Courtois espetacular. E termina o jogo galera. Estamos classificados para as semifinais da Copa da Inglaterra. FA Cup. Essas eram as quartas de finais né. Então vamos esperar aí para ver qual vai ser o nosso aniversário nas semifinais. Um jogão de bola aqui. Destaque galera para o de Maria que jogou demais. O Courtois também salvou no momento que foi preciso. E o Luiz Cito Soares também foi muito importante nessa partida cara. Não vamos esquecer disso. Olha só que o Arsenal venceu o Fulham por 3 a 0. O Manchester United venceu o West Ham por 2 a 0. E o Tottenham venceu o Aston Villa por 2 a 0. Então ainda temos Chelsea, Tottenham, Arsenal e Manchester United na disputa dessa FA Cup. Vamos ver aí depois qual vai ser o nosso adversário no confronto das semifinais né galera. Vamos para mais um jogo e esse jogo é importantíssimo. O jogo de volta da UEFA Champions League galera. Contra a equipe da Inter de Milão. Já vou dar aqui uma elogiada na equipe da Inter. Eles que perderam a primeira partida jogando em casa para a gente por 2 a 1. Mas a gente teve um jogador... Eles aliás tiveram jogador expulso praticamente no primeiro minuto de jogo. Então a gente teve uma facilidade maior né. Coloquei um time meio misto cara. Fui ousado aí. Coloquei ali o Fernando Toys. Coloquei o Tony Villena. Não coloquei o time titularíssimo aqui da gente. Mas continua um time muito forte cara. Porque mesmo a gente tendo um time em reserva mais ou menos né. Mas aqueles titulares que a gente usa sempre suprem as necessidades também. Vamos lá. Começa o jogo. Chelsea jogando em casa em Stamford Bridge contra o time da Inter de Milão. Placar agregado 2 a 1 para o Chelsea por enquanto. Mas olha só a saída de bola errada do Gary Carrier. A bola sobrou na frente para o Belford. E um... E está lá dentro para ligar aquele sinalzinho amarelo galera. Belfordio, camisa 7. Depois de uma bobeira enorme na nossa zaga ali com o Gary Carrier. Que também entrou ali no lugar do Piquet né. A bola foi enfiada para o Belfordio. Ele nem pensou duas vezes. Chutou de primeira. Por enquanto ainda está dando a gente cara. Já que a gente venceu a primeira partida fora de casa por 2 a 1. Estamos passando pelos gols fora. Olha o Neymar. Cruzamento. De viradinha. Hazard. Não é o Fernando Torres cara. Não foi o Hazard. Foi o Torres. E faz o gol de empate. Bate do Chelsea para tentar cortar as forças da Inter de Milão pela raiz aí cara. Logo em seguida. E olha só eles entregando ouro para o Luiz Cito Soares de Trivela. Batendo a trava. Já bota o chute de si. Joga na bola o zagueirão. E consegue cortar ali o chute do Fernando. Do Hazard aliás. Agora foi o Hazard né. Mas olha o que acontece. Esse meu fodinho está muito gaiato cara. Mais um gol dele. E a Inter passa na frente de novo cara. Que é isso. Olha só o lançamento. Nas costas do Abdenor. Ele dominou. Chutou. Chegou caprichosamente a tocar no pé do Courtois. Mas vai morrer no fundo do gol. E ainda tinha o Icardi chegando. Tenta o chute. Pega o Courtois. Olha só o que ia fazendo ali o Abdenor. Mas aí a gente consegue ficar com a posse da bola. E galera. Acaba o primeiro tempo. Vejam que já não estamos mais passando de fase no placar agregado. Está indo para a prorrogação. Porque foi 2x1 para a gente fora. E eles estão ganhando 2x1 fora também. Então a gente precisa de mais um golzinho. Para conseguirmos a classificação. Se a gente empatar a gente passa. Mas se por acaso a gente por exemplo perder por 3x2. Vai dar a Inter pelos gols fora. Olha a Inter chegando. O toque de cabeça. Courtois. É isso aí meu goleiro. Fez a boa defesa. Entrou ali o Tyler. No lugar do Kovahit. Kovahit. Ele que fez. Esse Kovahit fez o gol na gente no primeiro jogo. Mas olha a bola enfiada para o Isidro Soares. Empate. Pega o goleiro. Sobrou. Olha o rebote. Meu Deus. Tira a defesa. Mas o juizão viu o pênalti. Pênalti aí do goleirão da Inter de Milão. Acho que é o Randanovic. Vamos conferir aí no replay galera. É né. Dessa vez apesar de ter sido um pênalti ridículo. Mas foi pênalti. Partiu o Soares. Bateu. E guardou. É gol do Chelsea. Tá lá dentro para selar a classificação do Chelsea. Para a próxima fase da UEFA Champions League. Galera agora o negócio é segurar o resultado. É segurar a Inter. Solta um foguete ali o Soares. Quase que no meio do gol. Tirando um pouquinho para a esquerda. O goleirão foi completamente na bola. Na bola não. Para o lado né. E não conseguiu alcançar a bola. Entram o Piquet de Maria e Ramires. Praticamente entram os titulares agora né. Eu vi que a situação estava complicada. E se a gente levasse mais um gol a gente ia acabar saindo. Então não. Vamos colocar o time titular já para garantir logo isso. E termina o jogo galera. Foi suado. Foi difícil. Foi mais difícil ainda do que eu imaginava. Mas a gente consegue passar de fase. Conseguimos passar das oitavas de final da UEFA Champions League. Com gols de Ramires e Fernando Torres. E dois gols do Belfogio pelo time da Inter né. A gente sai empatando em casa aí. Mas pela vitória fora de casa a gente passa de fase. Melhor jogador da partida é o Neymar. Com a nota 7.8. O Soares também foi bem. E o Courtois também ali. Com relação a nota. Mas o que importa é isso galera. Vejam só aí. Passam o Bayern de Munique. Real Madrid. Milan. O Olympique de Marsella. Barcelona. Borussia Dortmund. Chelsea. E Manchester City para as quartas de final da UEFA Champions League. Tá certo galera. Então vamos lá. Voltamos aqui para o nosso menu. Ok. E vamos ver aí qual é o nosso próximo compromisso. Galera. Dessa vez é um compromisso pela seleção holandesa. Mas eu pensei bem galera. Pensei bem. Pensei umas três vezes aí. E sim galera. Eu decidi me demitir da seleção holandesa. Por quê? Primeiro porque eu não gostei da seleção holandesa. Não gostei mesmo. O time é muito inferior ao que eu imaginava. Já falei com vocês no vídeo passado. Principalmente com relação a defesa. E também. Principalmente porque se eu for jogar essas partidas com a seleção holandesa. Vai esticar ainda mais a série. E eu quero terminar essa série antes da chegada do FIFA 15. Tá certo? Então de certa forma eu vou ter que sair da seleção. Para poder ganhar um tempinho extra aí. E conseguir completar essa série. Completar essa temporada. Tá certo? Aqui no Chelsea. Então galera. Voltando aqui ao Chelsea. Vamos a mais um jogo da Liga Inglesa. A Black Clays Premier League. Um jogo em casa contra a equipe do Cardiff City. E então vamos lá minha gente. Começando aí a cena de abertura da Black Clays Premier League. Para Chelsea e Cardiff City. Chelsea joga em casa em Stamford Bridge. Então não tem outra palavra né galera. É vitória, vitória ou vitória. Coloquei o time aí. Reserva. Não reserva. Um time misto também. Para essa partida. Porque o Cardiff City não é um time muito forte né cara. Mas olha só ele escalando minha boca. Bola no Kleber. O chute pega. O curto é incrível. A defesa do nosso goleiro. O Kleber gladiador tá. O Kleber que joga atualmente na equipe do Vasco. Olha só o Kleber fazendo outra jogada. O cara tá capetinho aí. Bateu. Pega na trave. A bola volta ali nos pés do Marcelo. Em 5 minutos a gente já sofre 2 ataques perigosíssimos ali pela direita. Mas olha o Tony Villena chutando colocado. Lewis caiu para fazer a defesa. O goleirão do Cardiff City. E aí galera termina o primeiro tempo. 0 a 0. Eu confesso que o Cardiff City teve mais chances de gols aí do que a gente. Jogaram melhor. A gente conseguiu segurar. Mas a gente não tá conseguindo impor o nosso ritmo. Então tem que melhorar isso aí galera. Um destaque aí dos jogadores que eu estou usando que não são titulares é o Callas lateral direito. Que eu não costumo usar muito. Tô testando ele um pouco nessa partida. Vocês viram lá que o Ramires tá jogando também e tal. Mas olha o Suárez. Olha o Suárez. Tá lá. Guardou mais um cara. Tá impossível esse Luizito. Olha aí. Enquanto eu falava com vocês ele fazia isso. Cortou pra esquerda. Que não é nem um pé bom. Solta um foguete de esquerda. A bola vai reto. Mas o goleiro não consegue chegar. E a gente faz 1 a 0 pra cima do Cardiff City com o Luizito Soares. Tony Villena. Mais na frente com o Vidal. Faz o giro. O Vidal protege. Tocou no Callas que eu acabei de falar pra vocês. Ramires bateu. Pega o goleiro depois de uma foguetaça chutada pelo Ramires. Aí vão entrar o Axi, o Bertrand e o Fernando Torres pra saída do Marcelo. O Razal e o Villena. Fica um time ainda mais reserva. E galera foi só isso que deu nesse jogo. Não foi um jogo muito movimentado. A gente conseguiu fazer só o mínimo do mínimo que a gente precisava. 1 a 0 lá chorado. Com o gol do Soares. E conseguimos o que mais importa que a gente conseguiu. Saiu com os 3 pontos. Mas é aquele famoso resultado que a gente venceu. Mas eu confesso que não convenceu muito não. Esse time misto. Fiquei com um pezinho atrás. Vejam que o Cardiff City teve mais o domínio do jogo do que a gente. Mas o que importa é a vitória. Vamos lá. Cabeça erguida. Para o primeiro jogo das quartas de final da Liga. dos campeões. Olha lá o Callas me agradecendo pela chance que eu dei a ele de jogar. Beleza. Eu tinha assinado o contrato com ele. Está com uns dois vídeos mais ou menos. Uns dois episódios. Porque ele é um jogador promissor na minha opinião. Então vamos dar uma motivada no time. Porque agora tem o Olympique de Marseille. Fora de casa galera. Esse é o time que nós vamos enfrentar. Nas quartas de final da UEFA Champions League. O Olympique de Marseille. Que é um time francês. Um bom time francês aí. Vocês viram lá que tem o Valbuena. Tem também alguns outros bons jogadores que a gente conhece aí durante a partida. Vamos lá. Liga dos Campeões. No estádio Stade Velodrome. Vamos ver aí o que é que é capaz dessa nossa equipe. Até onde nós vamos na Liga dos Campeões. Tem um Gignatia bem ali. Na equipe que eu já vi. Muitos jogadores bons e conhecidos nessa equipe do Olympique de Marseille. Olha só. No murro ali. Na bate e rebate. Na raça mesmo. O jogador deles conseguiu ganhar a jogada. Sobrou para o Romão. E ele faz o gol. Ele abre o placar para a equipe do Olympique de Marseille. O jogo estava muito travado até esse momento. Bola para lá e para cá. Olha só. No bate e rebate. Na sorte mesmo. A bola sobrou ali com o Romão. E ele não desperdiçou. O Olympique de Marseille abre o placar apenas aos 30 minutos. E vem a primeira finalização do jogo. E olha aí o que acontece. Abriu completamente a nossa zaga. Gignatia botou na frente. Foi levando. O Piquetia não alcançou. E aí só tem ele. Courtois. Minha gente. É um monstro, cara. Esse Courtois. Um monstro. Mas seria uma pena se não tivesse acontecido isso em seguida. Olha aí. Se tivesse acontecido, né. Acontece que ele bate o escanteio. A gente consegue defender o primeiro. Mas aí no rebote. Não teve como. O nosso querido Vidal tentou sair jogando. Sobrou com o Gignac. Ele não perdoa. Faz 2x0, cara. Tá tenso. Tá tenso. 2x0 para o Olympique de Marseille. A gente não esperava por esse resultado. Vamos tentar reverter. Enfiada de bola na esquerda. Cruzamento. Toque de cabeça. A bola vai pra fora. Caprichosamente. Raspando a trave. Olha o Neymar. Enfiada de bola pro Di Maria na direita. Será que chega? Será que chega? Claro que chega. É Di Maria, meu amigo. Foi levando o Di Maria. Já fez o corte. Cortou 2. Cruzamento. Pro Neymar. Faz garoto. Ele subiu no terceiro andar. Mas acabou testando pra fora. Vai terminar o primeiro tempo, galera. 2x0 pro Olympique de Marseille. Olha o Neymar na frente. Para o Oscar. Bateu pro gol. E bota a moral nessa bagaça, cara. Oscar. Camisa número 10. Depois de um passe perfeito do Neymar de perna esquerda. Ele mata no peito. Chuta de direita tirando do goleiro. E diminui o placar. A gente ainda não tá com tanta moral assim não, viu, cara? Tô me exaltando muito aqui. Tem que primeiro ganhar a partida pra depois falar isso. Termina o primeiro tempo. 2x0 pro Olympique de Marseille. É quem diria 1x0 pro Chelsea, galera. É isso aí. Enquanto isso, vocês vão vendo aí que o Barcelona vai vencendo em casa a equipe do Bayern de Munique. E vamos pro segundo tempo que ainda tem jogo pela frente. Eu acredito nessa equipe do Chelsea. Vamos ver. Embula. Isso é nome de gente. Tocou na frente para o Gignac. Invadiu a área. Bateu pro gol. Ele perdeu, cara. Sim, ele perdeu esse gol. O Gignac centroavante consegue fazer isso. Mas a gente vem tentando dar o troco. Bola na frente pro Oscar. Tentou chute. Sobrou. É só fazer. De Maria. De Maria, rapaz. Acaba perdendo o jogo. A gente aí depois dessa jogada com o Di Maria no finalzinho, nos 85 minutos. Foi aquele lance... O chute de misericórdia, né, cara? Se não faz esse, não tem como fazer mais não, cara. Porque a bola tava... Ele e o goleiro. E ele acabou chutando pra fora. Mas vamos lá. Cabeça erguida. O Oscar, mesmo a gente perdendo a partida, foi eleito o melhor jogador da partida. Coisa rara isso aí de acontecer no FIFA, tá? Geralmente sempre quem é melhor da partida é o jogador do time que vence. Mas, olha só, poderia ter sido pior. Vocês viram lá que o Bayern perdeu de 2x0 fora de casa, né? A gente perdeu só de 2x1. Um resultado simples de 1x0. Dá uma vaguinha na semifinal pra gente. Mas a gente vai ter que ralar muito porque esse time do Olimpíde de Marseille se mostrou ser um time muito competente e forte também, né? Cara, o Tony Villena é um jogador muito rebelde, velho. Que é isso? Já tá pedindo pra sair de novo. Eu tô dando oportunidades pra ele. Tá jogando bastante. Mas ele tá pedindo pra ser vendido. Tá certo. No final da temporada a gente põe ele aí à venda. Galera, vocês vão vendo agora que nós vamos ter o jogo da Barclays, cara. Vamos enfrentar o time do Tottenham Holtzpruz que é isso. Quase não sai o nome do Tottenham. Que está na segunda posição. A gente tá na liderança com 63 pontos, tá certo? Depois dessas duas vitórias no vídeo de hoje. E o Tottenham vem em segundo com 61 pontos. Mesmo número de pontos do time do Manchester United. Então a gente tá isolado. Dois pontinhos na frente. Mas vamos enfrentar o segundo colocado. Então é um jogo de seis pontos, tá galera? Vamos enfrentá-los fora de casa. O que deixa o jogo ainda mais difícil. Lá vamos nós. Lennon na frente para o Eriksen. Botou na frente o Eriksen. Levou pra direita. Bateu. Corto. Ah, é espetacular o nosso goleiro. Lá vem eles de novo. Bola na frente de novo para o Eriksen. Estão dando espaço pro garoto. Foi invadindo a área. Chutou pro gol. Ai, 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 ai. Isso aí é um... Isso aí, cara. É uma parede, meu amigo. Na nossa frente aí no nosso gol. Corto A espetacular. Olha só. Tony Villena bateu pro gol. Ele consegue chutar mas a bola acaba indo torta ali. Acaba indo pra fora. Meu Deus, eu tô gaguejando demais hoje, cara. Que é isso. Olha o Corto A fazendo outra defesa ali. Bola lá frente mas termina o primeiro tempo, galera. Zero a zero aí o jogo. Tottenham zero. Chelsea zero. O jogo termina o empate e esse resultado é mais ou menos pra gente, tá certo? Porque a gente consegue provavelmente se manter na liderança mas se o Manchester e o United ganhar eles encostam na gente e ficam com o mesmo número de pontos, ok? Então é perigoso. Lá vem o Tottenham. Cooper, que lançamento é esse, cara? A bola sobrou pro Lamela ninguém chega ele bateu o rasteiro e é gol do Tottenham minha gente. Gol do Tottenham pra deixar a coisa ainda mais sofrida, cara. Lamela uma bobeira total da nossa zaga afasta mal ali o Danilo ninguém chega no Lamela, cara todo mundo fica olhando ele chuta rasteiro e o Courtois dessa vez acaba não achando nada e a gente começa perdendo, né? 1 a 0 para o Tottenham nesse jogo então a gente tem que correr atrás, cara porque esse resultado aí sim é um resultado muito ruim pra gente que a gente acaba perdendo a liderança. Olha o Tony Villena tabelou com o Fernando Torres já passou o Villena dominou bateu pro gol do Chelsea e é dele e é do Rebelde e é do Rebelde Tony Villena minha gente que a gente contratou ali lembrando da equipe do PSV se não me engano tá lá, né, cara? Tony Villena tirando completamente ali do Loris com toda a sua categoria é um jogador que eu gosto muito de jogar com ele jogador que eu confio nele, cara e tenho certeza que ele vai evoluir bastante mas ele é revoltado com a vida e quer sair do Chelsea a qualquer maneira, né? Mesmo dando oportunidades pra ele tá certo, né, cara? Tá certo fazer o quê? Olha o Di Maria fazendo fila que jogada do Di Maria tocou na frente pro Villena protegeu devolveu no Di Maria perfeito cruzamento na área pro Neymar Loris espetacular sobrou Villena bateu a bola vai pra fora o que que é isso? Pressão do Chelsea aí no finalzinho do jogo entrou ali o Defoe no lugar do Soldado entrou também o Luisito Soares e o Adson no lugar do Di Maria e do Neymar na nossa equipe mas acaba o jogo a gente não conseguiu criar mais nada no finalzinho aí um a um um para o Tottenham com gol de Lamela um para o Chelsea com gol do Tony Villena ali é, né, aquilo que eu falei pra vocês é um empate é um resultado bom não deixa de ser um resultado bom jogando fora de casa contra o vice-líder mas acaba que permite com que o Manchester encoste na gente, né vamos ver aí se é isso que acontece mesmo olha aí sim senhor é isso que acontece o Manchester vence o Sunderland por 2x0 e aí a gente vai dividir a liderança mais uma vez com os diabos vermelhos galera vamos aí chegando ao final do vídeo depois desses jogos emocionantes da Liga dos Campeões e da Berkley caramba olha aí eu fiz uma motivação aí para o nosso time contra o Olimpíquo de Marseille que é a próxima partida vejam aí o que eu falei para vocês Chelsea na primeira posição 64 Manchester em segundo com 64 também e o Tottenham em terceiro com 62 o Arsenal ainda ameaça ali com 58 aí está a tabela da Liga dos Campeões Real Madrid 3x2 Manchester City Milan 3x2 no Borussia Barcelona 2x0 no Bayern e a gente ali perdeu por 2x1 pro Olimpíquo tá certo FA Cup aí confrontos já decididos vamos enfrentar o Manchester United enquanto o Tottenham enfrenta o Arsenal a artilharia da Liga temos o Benteke ainda com 20 gols em primeiro ao lado do Neymar também com 20 e nas assistências o Neymar se isola ali com 3 assistências o Gutierrez fica na segunda posição com 10 assistências a artilharia da Liga dos Campeões fica com o Iniesta com 9 gols segundo é o Cristiano Ronaldo com 7 gols o Belfodil aquele infeliz tá na terceira posição com 6 gols o Neymar também divide o ranking de primeiro nas assistências da Liga dos Campeões com 4 assistências ao lado do Nagatomo artilheiro da FA Cup é o Kleber o gladiador com 5 gols ao lado de Eriksen e Neymar o Neymar tá presente em quase tudo aí nas assistências nós temos o Kidrell galera vamos dar uma conferida na tabela de jogos do próximo vídeo vamos enfrentar o Olympique de Marsella depois um jogo impressionante espetacular contra o Manchester United mais um jogo de 6 pontos depois um jogo contra o Manchester City ou seja só pedreira pense vai ser o episódio que vai pegar fogo esse próximo episódio da nossa série aqui no modo carreira e depois mais um jogo contra o Manchester United inválido pela semifinal da FA Cup então não percam o próximo episódio porque muitas surpresas estão por vir jogos espetaculares ainda vai ter ali um jogo contra o Southampton pela Barclays Premier League pra fechar e no final ainda vamos ter mais uma partida pela Barclays que é contra o time do Queen's Park e o Rangers jogando fora de casa então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo